Eu tenho prazer de abrir a UFMG Summer School no Brasil. Essa é a terceira vez que nós temos esse evento na UFMG e é a primeira vez que nós... Desculpe, Sandra, ainda não estamos ao vivo. Só um minuto. Bom, eu recebi uma mensagem aqui dizendo que era para começar. Bom dia a todos. Eu sou Sandra Goulart Almeida. Sou reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos vocês à terceira Summer School da UFMG em estudos de brasilidade. É a terceira vez que nós temos esse evento e eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos do nosso Escritório de Relações Internacionais. Todos estiveram aqui ajudando na condução deste evento, o professor Aziz, o professor Davidson também. É o nosso diretor de assuntos internacionais. Muito obrigada por organizar este evento. É um evento muito especial para nós. Estamos muito felizes em poder ter este evento aqui em tempos tão difíceis. mas são tempos também muito importantes para que estejamos juntos. O evento vai explorar vários aspectos brasileiros em relação à história, cultura, política e muitas outras áreas relacionadas ao Brasil e à língua portuguesa. Acima de tudo, nós vamos abordar questões importantes que temos que lidar hoje em dia. No mundo inteiro, hoje, estamos vivendo tempos muito especiais que foram agravados pela pandemia. É uma situação bastante difícil e está na hora de repensar a maneira com que vivemos juntos. Acho que essa é uma oportunidade excelente para nós pensarmos em cooperação, solidariedade, não apenas entre nós, seres humanos, mas especialmente entre os países. E esse evento também é o resultado da colaboração que nós temos com diferentes instituições em outros países. Então, também é importante para nós que, num momento como esse, nós enfatizemos a importância da solidariedade, da colaboração entre países em momentos como este. Quando nós temos que pensar nas pessoas que têm menos acesso à riqueza, aos recursos e aos meios de sobrevivência. Eu acho que a pandemia nos ensinou a ser mais atentos às necessidades dos outros. Nós estamos quase descobrindo uma vacina para o Covid-19 e só teremos sucesso se nós pensarmos em nós mesmos como uma coletividade, uma coletividade de pessoas, de países, de povos. E temos que pensar naqueles que não têm acesso à saúde, a recursos digitais, como esse que nós estamos usando hoje. Então, nós realmente esperamos que essa pandemia nos ensine a trabalhar em colaboração como instituições, como seres humanos e como países também. E eu acho que esse curso vai nos dar a oportunidade de pensarmos sobre esses desafios que estamos lidando hoje em dia e que teremos também no futuro, enquanto países, nações e também enquanto instituições e seres humanos. Hoje nós estamos aqui não para escutar a mim, mas sim a nossa oradora convidada. Então, é meu prazer dar as boas-vindas à Patrícia Campos Melo, aqui hoje, que é uma jornalista brasileira, uma pessoa que eu admiro muito, não só pelo trabalho maravilhoso que ela fez ao longo dos anos. Eu sou professora, eu trabalho com literatura e trabalho com migração, e ela tem feito um trabalho excelente com migração e assuntos superiços. Ela é uma jornalista muito competente, muito séria, que foi atacada não só pelo trabalho que ela faz, mas também porque ela é uma mulher. Nós estamos no século XXI e a gente ainda vê mulheres sendo atacadas pelo simples fato de serem mulheres. Eu sou uma mulher e sou reitora de uma universidade e já vi outras mulheres que são atacadas em cargos parecidos com o meu pelo simples fato de serem mulheres. Então, estamos aqui em solidariedade à Patrícia Campos Melo também, em nome de todas as mulheres que já sofreram preconceito e que já foram atacadas pelo simples fato de serem mulheres. Isso não é aceitável. Não podemos viver numa sociedade que ataca as mulheres e que ataca outras minérias, como já aconteceu antes na humanidade. Nós temos que mudar e isso depende de nós, nesse momento, como sociedade, como instituição e como indivíduos. Com essas palavras, eu agradeço todos por estarem aqui hoje e peço a palavra ao professor Aziz Saliba, que vai apresentar a nossa convidada de hoje. Professor Saliba, você tem a palavra. Muito obrigada a todas. Obrigada, professora Sandra Almeida. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nessa sessão hoje da Summer School de 2020. É uma grande honra participar dessa sessão com essas duas mulheres formidáveis, professora Sandra Almeida, nossa reitora, e a nossa convidada especial, a Patrícia Campos Mello. O Summer School é um projeto que me orgulha muito. Eu apresentei a ideia para a reitor anterior e desenvolvemos essa ideia. Ela se desenvolveu e, a cada ano, melhora desde que nós começamos. Nessa edição, nós temos 61 estudantes de 33 instituições de 21 países diferentes. O curso tem como objetivo principal dar uma introdução sólida sobre o Brasil a estudantes em instituições em outros anos. e, por isso, é mais difícil explicar o Brasil no meio dessa pancária com os nossos parceiros comerciais. E o nosso presidente da República, além de ter chamado o Covid de uma gripezinha, ele diariamente tenta brigar com todos os parceiros que temos. Então, quais são as perguntas que nós vamos tentar nas próximas sessões? Bom, é o seguinte. A Patrícia Campos Mello teve um papel muito importante em tentar nos ajudar a entender o Brasil. Ela publicou um livro sobre os crimes eleitorais do presidente Bolsonaro relacionado às notícias falsas. Por isso, ela foi citada pela Times como pessoa do ano e como vítima de perseguição jornalística. A Patrícia Campos Mello estudou na Universidade de São Paulo e tem um mestrado em Business da Universidade de Nova Iorque. Ela é repórter e colunista da Folha de São Paulo, um importante jornal brasileiro. E, além disso, desde os anos 90, faz parte do quadro editorial. Também trabalha para o estado de São Paulo e cobriu os ataques de 9 de setembro. A crise americana, a guerra no Afeganistão e também as diversas eleições americanas. Entrevistou o Jorge Dalton Bush na Casa Branca. Ela já esteve na Síria, Iraque, Líbano, Quênico, várias Quênico. Falando de refugiados e como enviada especial para um jornalista nesses países. Ela também foi a única jornalista brasileira, mulher. Perdemos o áudio da sala principal. Informamos que perdemos o áudio da sala principal. O áudio do professor Aziz não chega. Pedimos que ele desligue a câmera para tentar dar uma melhorada. Aária, por favor? Perdi, 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 perdi. Aária, por favor? Se?" Aária, por favor. Aária, por favor? Ok, o professor Aziz voltou. Como eu disse, eu tive alguns problemas de conexão com a internet aqui, mas acho que voltei agora. Mas como eu estava dizendo, a Patrícia Campos Melos é autora do O Mundo Está Com Medo da China? A Lua de Mel em Cobain, que fala sobre a Índia. E para ser publicado agora, a máquina do ódio, que fala sobre violência digital e notícias falsas. Patrícia Campos Melos idealizou um projeto sobre a crise migratória. Ela é Senior Fellow no Ministério de Relações Internacionais do Brasil e já recebeu troféus como jornalista do ano. Em 2017, ela ganhou um prêmio da Cruz Vermelha Internacional, também pelo seu trabalho. Em 2018, recebeu o prêmio do Britânico e, no mesmo ano, recebeu o prêmio da Petrobras de Jornalismo. Também recebeu um prêmio de liberdade de imprensa internacional pela proteção aos refugiados. Gostaria de fechar dizendo que as informações e o acesso à informação nunca foi tão importante nas nossas vidas. Essas informações vêm de sites, de universidades e através do trabalho de excelentes jornalistas como a Patrícia Campos Melos. Então, antes de passar a palavra a ela, eu gostaria de agradecer ao professor Davidson, à nossa reitora Sandra também, e ao nosso Escritório de Relações Internacionais, que fizeram um trabalho excelente na preparação deste evento para os nossos alunos. E também gostaria de agradecer aos nossos intérpretes, o senhor Bacon, Marcelo, Luciene, do nosso Centro de Acessibilidade. Então, faço agora a palavra à senhora Patrícia Campos Melo. Muito obrigada a todos. Olá a todos. Todos me escutam bem? Bom dia a todos. Estou muito honrada de estar aqui hoje. É um privilégio falar com estudantes de 27 países participando do Summer School da UFMG. Eu gostaria de agradecer à professora Sandra Almeida, reitora da UFMG, pelo trabalho que tem feito, e por ser mulher e reitora dessa grande universidade. Gostaria de agradecer ao professor Davidson Lopes também, pelo trabalho dele com o Escritório de Relações Internacionais. E muito obrigada a todos pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre a situação da mídia e das instituições no Brasil. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão passando por situações parecidas em seus países. No dia 25 de maio, a grande mídia do Brasil disse que jornalistas não seriam mais enfiados para a cobertura do presidente Jair Bolsonaro no Alvorada. O Globo, o Globo, o Valor Econômico e outros canais não tiveram outra opção. Não era mais seguro mandar seus jornalistas para lá. No mesmo dia, apoiadores do presidente atacaram jornalistas, gritaram, diziam, comunistas, 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 vermelhos, imprensa podre e coisas do tipo. Eles estavam sem máscaras no meio de uma pandemia. Três semanas antes, Gilda Sampaio, fotogonalista, ela foi agredida durante um protesto em favor ao presidente Bolsonaro e ao fechamento do STF. Esse radicalismo que aumenta a cada dia é encorajada pelo presidente e é um ok para que seus apoiadores sejam mais e mais agressivos. O presidente já mandou os jornalistas calarem a boca e já chamou jornalistas de homossexuais e outros homens e parou de fazer publicidade na grande mídia também. E ele tenta implementar estratégias que vão afetar as receitas da grande mídia também através da publicidade. E tem várias outras coisas, várias outras estratégias usadas para tentar sufocar a mídia crítica. A situação é especialmente crítica para jornalistas mulheres. Nós somos vítimas de campanhas de difamação e muito mais frequentemente do que nossos amigos homens. nós somos intimidadas, nossa aparência é comentada. Desde fevereiro deste ano, por exemplo, milhares de notícias circularam na internet mostrando meu rosto em montagens pornográficas, por exemplo, me chamando de prostituta e dizendo que eu ofereço sexo como troca pelas matérias. Essa campanha difamatória se tornou muito grande depois que o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores ajudaram a espalhar essas ofensas à minha pessoa na grande mídia. Eu não sou a única que é agredida dessa maneira. As jornalistas mulheres no Brasil, como Béra Magalhães, Miria Leitão, Thalita Fernandes, Rezende, Marila Dias e muitas outras mulheres jornalistas, são alvo de ofensas misóginas. Eles usam as mídias sociais para moldar a narrativa. Há ativistas que são parte importante dessa estratégia populista digital. Essas estratégias foram abertas em outubro de 1918. Se isso não tivesse sido utilizado, seria muito mais difícil o populismo aumentar, porque seria uma barreira aí. O futuro da mídia tradicional, para que ele seja preservado, é essencial para que os tecnopopulistas, como Bolsonaro, primeiro-ministro da Índia, das Filipinas, o Donald Trump, eles usam a mídia e a disseminação de fake news como estratégia. Não há checagem, não há responsabilização e nada desse tipo. O Bolsonaro não precisa de censura tradicional para fazer a censura à mídia. Ele usa as mídias sociais com fatos alternativos que atacam toda e qualquer investigação que é feita contra o governo dele. Isso acontece tanto... Esses ataques aos jornalistas acontecem online e offline também. A mídia perdeu muitas oportunidades para questionar o presidente porque ele não participou dos debates presidenciais, por exemplo. Depois que ele sabotou o distanciamento social durante a pandemia, a gripezinha, a gripezinha, como ele chama, a pandemia, já matou mais de 65 mil pessoas no Brasil. É o segundo país onde mais morreram pessoas no mundo. Então, nós temos as informações que vêm de vários canais bolsonaristas e a catástrofe é de magnitudes inimaginárias. O número de pessoas, por exemplo, causadas pelo COVID-19 não é falado. Ele só anuncia a classificação de vida que omite o número de mortos e só o número das pessoas que sobreviveram. Então, eles usam estatísticas incompletas para omitir as mortes. Além da pandemia, o real foi a moeda que mais caiu e se depreciou neste ano. O presidente brasileiro precisa desesperadamente de pactoides para tirar a atenção da crise humanitária que nós temos no país. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. O Trump continua atacando a imprensa enquanto o país está em crise, tanto social quanto pandêmica. Mas a pandemia mostrou as limitações dos líderes populistas. O presidente Trump e o Bolsonaro também estão entre os poucos chefes de Estado que não se beneficiaram do efeito da pandemia. Todos perderam a aprovação durante a pandemia. As estratégias deles levaram a mortes desnacionárias e muitos dos seus eleitores ficaram decepcionados. isso mostra que a manipulação da opinião pública através das mídias sociais não é tão eficaz assim quando nós estamos falando de vida e morte. Mesmo quando há uma intimidação sistemática para intimidar jornalistas, opositores, o mundo acadêmico, cientistas e muitos outros. com isso eu gostaria de dizer a vocês que eu sei que muitos de vocês estão passando por situações parecidas em seus países e esse é um problema global. Esse silêncio da oposição e da mídia e o uso das mídias sociais para manipulação é um efeito global. mas eu acredito que a pandemia do Covid-19 e essa catástrofe humanitária está desmascarando muitos problemas relativos a governos populistas e da gestão desses governos. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia Campos Melo, pela excelente fala. Nós temos algumas perguntas para você, Patrícia. Eu gostaria de dizer que é sempre um prazer estar aqui escutando você e, novamente, nós temos muito, nos sentimos muito honrados em tê-la aqui conosco como nossa oradora. Eu acho que você simboliza o melhor que o Brasil tem em uma crise como essa. Você pode fornecer uma reação inteligente aos problemas e à situação complexa que estamos enfrentando. Agora, Patrícia, eu gostaria de entender até que ponto você acredita que as mídias sociais, e você falou um pouco sobre isso na sua fala, até que ponto as mídias sociais, o Twitter, o Facebook, por exemplo, eles influenciaram, e, é claro, o WhatsApp também, não podemos esquecer, o WhatsApp é um meio de comunicação moderno, né? Então, minha pergunta é, até que ponto essas mídias sociais ajudaram na eleição do presidente Bolsonaro? Muito obrigado pela sua pergunta, professor, espero que estejam conseguindo me escutar bem, porque estou com alguns problemas de conexão da internet aqui, mas, enfim, ótimo. Bom, a sua pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. Não há nenhuma pesquisa acadêmica quantitativa que mostra a que ponto, até que ponto, essas campanhas de desinformação das mídias sociais podem contribuir. Então, nós não sabemos que o uso da manipulação da opinião pública pode mudar um voto de alguém, ou se pelo menos pode fazer com que as pessoas não vão votar, por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos. Nós não sabemos disso, com certeza, não há análises quantitativas em relação a isso. No entanto, mesmo se essas campanhas passam com que pouquíssimas pessoas não vão votar, ou que mudem seus votos, ou que tentem convencer outras pessoas, mesmo se esse número de pessoas é muito pequeno, isso talvez seja suficiente para mudar o resultado de várias eleições. nós já vimos que muitas eleições foram muito próximas, muito como o referendo que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, e também as eleições brasileiras. Então, a resposta é, nós não temos certeza da magnitude dos efeitos dessas campanhas de desinformação, mas nós sabemos que mesmo que seja muito pequeno, ainda é muito importante que nós lidemos com essa questão, porque a verdade é que ninguém sabe lidar com isso, nenhum país conseguiu resolver essa questão até o momento, e nós estamos todos tentando fazer isso. Muito obrigada, muito obrigado, Patrícia. Denise Alves pede que você fale um pouco sobre a violência contra as mulheres durante a pandemia e também o papel que o Bolsonaro teve através dos seus discursos que agravam ainda mais essa situação. Bom, eu acho que a violência, especialmente a violência contra a mulher, é um efeito global que é muito mais comum no Brasil e na Índia, nas Filipinas também, até um certo ponto, acredito. É fácil ver isso. Se você segue as mídias sociais, você vê o tipo de texto que tem como alvo mulheres jornalistas, eles são muito misógenos, eles não atacam o trabalho dessas jornalistas, eles atacam a reputação, nos chamam de nomes, vocês veem isso, a gente consegue ver isso muito claramente. Eu lembro uma vez o seguinte, quando as pessoas me perguntam como é que é ser uma mulher jornalista quando você cobre, por exemplo, ambientes justis, como a Síria, e eu costumava dizer que é muito mais fácil ser uma mulher do que as pessoas acham, porque nós temos acesso à população que os homens não têm. Nós não podemos falar, nós podemos falar livremente com mulheres em países conservadores, então, eu acho que sim, é um privilégio ser uma mulher em uma circunstância como essa. Mas o Brasil, que não é um país tão conservador assim, ele tem as mulheres como alvo, sim, muito frequentemente de campanhas difamatórias, muito mais frequentemente do que homens. Eu acredito que isso é uma coisa muito infeliz que acontece no Brasil. Em relação à segunda pergunta, desculpa, qual que era a segunda pergunta mesmo? A segunda pergunta foi em relação ao impacto que o Bolsonaro e seus discursos têm em relação à violência contra a mulher. Eu acho que o impacto é enorme. Funciona como se fosse um sinal verde para os apoiadores do Bolsonaro para que sejam violentos e cometam ações violentas. Se você pensa que o chefe de Estado diz sim, diz não, diz que os jornalistas são comunistas, que disseminam fake news, que isso, que aquilo, quer dizer, são coisas que realmente atacam mulheres também e profissionais. Então, se você pensar nisso, isso se torna algo que é permitido, é autorizado. ele autoriza outras pessoas a replicarem isso e até mesmo a tomarem ações físicas violentas com base nisso. Então, por isso que é importante pensar que as palavras de um chefe de Estado, elas são muito importantes, importantes, porque elas são um exemplo, as pessoas seguem os líderes de Estado e é por isso que nós tendemos a subestimar a importância dessas palavras e o efeito que elas têm. Mas o fato é que elas têm uma consequência muito grande e muito séria também. Temos muitas perguntas chegando, então eu vou tentar escolher algumas e resumir algumas das perguntas, juntando algumas perguntas. Existem também muitas pessoas te agradecendo para excelente palestra dos alunos que estão participando aqui conosco. uma das perguntas como você podia que o presidente Jair Bolsonaro mudou sua estratégia sobre COVID-19 se as coisas ficam ainda mais fora de mão, ainda mais pior. uma das tem uma desculpa de desculpa mas acho que isso não supe sua ideologia base. I mean, it's a very ingrained belief among extreme right-wing politicians that there is an exaggeration in the reaction and in the measures adopted to combat COVID-19 and the WHO-recommanded guidelines. There is this ideological defense of chloroquine and hydroxychloroquine. So I think that at this point for Bolsonaro to do a U-turn and say, you know, actually, I do support social isolation. I think there's no evidence of the efficacy of chloroquine. I think this would really... I mean, his base would be so happy with this, that he would alienate this person. I think that he wouldn't do that in response to COVID-19. Okay. Another question that we have here today... You believe this is a global phenomenon? What is the underlying factors that we have that connect all of us? Well, this is a question that... I think that, as a professor Aziz, he could respond with much more propriety than I. But I think that it is a global phenomenon. And it's like the populism... Not that populism is a new thing. But the populism technology, a phrase created by Juliana, a author italian, who writes about it, has certain characteristics comuns. For example, in this new populism, As you know, you must have been living within a dictatorship. The political movement... You must be living in the country. You must be living in the country. You must be living. And the social media is essential to this. So, you must control the narrative. So, you must… os principais apoiadores vendo a narrativa que você quer que eles vejam. Eu acho que o que diferencia é a informação, não é novo, o populismo não é novo, mas eu acredito que a mídia social e toda a mudança no ecossistema de informação, as formas que as pessoas têm acesso à informação e como você pode escolher ouvir só o que apoia o que você crê, isso muda tudo, isso aumenta o alcance desse novo populismo tecnológico. Eu posso dar vários exemplos. Rodrigo Tutich, presidente do TET, presidente das Filipinas, usa a mídia social muitíssimo e também para reprimir a mídia, a oposição, Erdogan na Turquia. É claro que Donald Trump, Bolsonaro, e aí você tem algumas diferenças, por exemplo, Victor Urbano na Hungria, o Partido da Liberdade da Polônia, é um fenômeno global, com certeza. Eu vou colocar a parte da pergunta colocada pela Ana Luíza. Você vê alguma responsabilidade da reforma da mídia na distribuição de fake news? Como podemos prevenir, evitar essas campanhas de desinformação como essas que a senhora mencionou? Excelente pergunta, Ana Luíza. É isso que o mundo está discutindo no momento. Por um lado, temos pessoas querendo legislar. Até agora, houve uma imunidade virtual das plataformas de mídia social, porque é a única forma que a internet e a mídia social poderiam existir. Se fosse fazer que as plataformas tenham que prestar contas daquilo que as pessoas falam nas plataformas, basicamente, se tornaria a internet. Seria impossível, não existiria, porque não haveria, não queriam aceitar essa responsabilidade. Então, Marx viu e a internet e algumas regras nos Estados Unidos é que eles daram as condições para a internet existir. se você quer fazer plataformas responsáveis por tudo que é falado nas suas plataformas, isso faria com que a internet não fosse viável. Ao mesmo tempo, chegamos a um ponto em que as plataformas estão erudindo a democracia em todo o mundo, então, já não é mais tudo bem, não podemos dizer nós somos editores, só distribuindo, eles têm que ter alguma responsabilidade. Aí vem a grande questão, vamos fazer legislação, vamos colocar uma lei que é perigoso, como nós já vimos em vários países da Ásia que criminalizam a liberdade de expressão em vários casos. Ou, por outro lado, talvez temos uma reação do mercado com a retirada de grandes pagadores de propaganda que estão boicotando, não fazendo propaganda mais no Facebook, porque o Facebook não faz nada contra o discurso do ódio. Isso é uma reação muito interessante, mas eu creio que não podemos deixar tudo isso para as forças de mercado. Nós temos que legislar. Tem que haver algum tipo de regulamento que nós temos que tomar muito, muito cuidado. neste momento, exatamente, estamos discutindo legislação, um projeto de lei no Congresso para regular fake news. Tem alguns aspectos positivos e perigos. Tem que ser uma combinação de reação de mercado, fazendo boicote de plataformas que não fazem o suficiente para impedir o discurso do ódio, mas também legislação que é escrito cuidadosamente e atende algumas dessas questões. senhora Caposbello, tem uma pergunta de Alina Galapcina. Eu espero que não fale errado seu nome. Ela também passa a sua felicidade por uma palestra tão fascinante. ela pergunta se tem qualquer coisa que podemos fazer para aumentar a consciência das pessoas com relação a ler notícias. muito obrigada pela pergunta, Alina. Eu espero que não fale seu nome erradamente. Houve muita discussão sobre ser alfabetizado em termos de mídia. As pessoas têm que checar os fatos e não somente compartilhar qualquer notícia que recebem e têm que checar, usar as agências que checam as notícias. as fontes. Eu sou um pouco cético com relação a isso. Por exemplo, no Brasil, nós temos, não sei se os números exatamente, 25% das pessoas são analfabetos funcionais. Eles mal sabem escrever seu nome. Eles não entendem o que lêem. Além disso, temos várias pessoas que não são analfabetos funcionais, mas lêem só aquilo que reforça suas crenças que já têm. Ou seja, outra questão, alguns dos operadores de celular têm esse programa de marcação que você pode acessar sem utilizar o pacote de dados. Você pode acessar só o WhatsApp, o Facebook, alguns outros. Então, quais são as chances de que alguém que recebe um vídeo no WhatsApp vai, sai de WhatsApp e vai no Google checar se é verdadeiro ou não. Eu acho que não é muito realista pedir que as pessoas façam isso. Claro que podemos deixar de checar os fatos, nós temos que, mas ao mesmo tempo, eu acho que não podemos esperar que as pessoas vão ter muito em termos de ser proativo, fazer pesquisa para ver se a notícia, aquilo que estão compartilhando é verdadeiro ou não. Então, eu acho que é necessário, eu não sei quão é eficácia. Muitas outras perguntas aqui. Para mim, é uma experiência maravilhosa de entrevistar a grande entrevistadora. Eu não fiz isso antes. Então, senhora Campos Mello, eu estou tentando colocar duas perguntas, uma do Victor e outra colocada por Adam Toney. A pergunta com relação ao papel da extrema direita e notícias falsas, os blogs e sites na internet moldam o discurso e até que ponto estão levando ataques neste momento, especialmente ataques sobre mulheres, ataques de gênero. Eu acho que é interessante como se você fosse buscar sua informação somente dos blogs da extrema direita ou das perfis de direita do governo e os contos do governo, você vai ter visões completamente diferentes do que está acontecendo agora e o que é a mídia, o que são os partidos de oposição. se não há uma tomada de opinião clara, 15% da população são apoiadores firmes do Bolsonaro, eles votaram nele, apoiam ele em qualquer condição e a realidade dessas pessoas é moldada por esses blogs da extrema direita. Se você tem nos blogs da extrema direita e alguns dos aliados do governo, se estão compartilhando disseminando essas visões que diminuem as mulheres, os jornalistas, ciência, claro, eles estão moldando a opinião de ao menos 15% da população. Sim, eu concordo que eles têm um papel muito importante nesse ambiente de violência contra tudo que é diferente ou que é considerado comunista. Eu acho que é muito, é uma coisa tão antiga falar sobre comunismo no Brasil hoje, mas é isso que aconteceu. Uma pessoa que é um pouco diferente é comunista. eu vou tentar compor algumas perguntas de Carrie Bell, Bricka Anita Miyagi, da Indonésia, do Instituto de Tecnologia Sepuba Memdol. A pergunta com o equilíbrio entre fake news e liberdade de expressão, porque, por um lado, queremos regulamentar fake news, por outro lado, não queremos limitar a liberdade de expressão mais do que necessário. Então, eu gostaria da sua reação a isso. Como podemos regulamentar o fake news sem afetar a liberdade de expressão? Excelente pergunta. eu acho que temos que tomar cuidado não fazer isso virar um debate binário. Ou, você tem nenhum regulamento, qualquer tipo de regulamento vai violar o seu direito de liberdade de fala. Eu acho que há um caminho do meio, há algo que podemos combinar os dois. Existe um grande perigo, e nós vimos isso em Singapura, Vietnã, como usar legislação contra oposição, legisladores de oposição. Isso é verdadeiro. E eu entendo porque vários da parte da sociedade civil, ONGs, estão muito preocupados com a legislação que está sendo discutida neste momento no Brasil. Por outro lado, eu acho que não é sustentável não ter qualquer tipo de legislação. Algumas das coisas, há um consenso de forma de fazer legislação para as campanhas. Primeiro, não legislamos o conteúdo, não queremos um ministério da verdade. Nós podemos legislar o financiamento de desinformação, campanhas de desinformação, as pessoas que estão financiando, apoiando isso de forma profissional. Podemos fazer legislação sobre as ferramentas utilizadas, por exemplo, ferramentas robotizadas têm que ser marcadas, porque as pessoas sabem que estão sendo comunicadas e contas falsas. É difícil provar que estamos engajando, estão fingindo ser uma pessoa que não é para atingir algum objetivo ilegal. Então, nós temos que focar em cima de legislação, não do conteúdo, mas as ferramentas e o financiamento. Eu acho que, desta forma, podemos atingir algum tipo de caminho do meio, uma solução do caminho do meio. Você não viola liberdade de expressão, ao mesmo tempo, você não está deixando de fazer qualquer coisa, você está paralisado, porque a situação agora não é sustentável. Tem uma outra pergunta, Victor, e a pergunta é como, que medida você toma para assegurar sua segurança, a segurança da sua família ao fazer o jornalismo? Excelente pergunta. É irônico. em 2018, em algum momento, eu tive que ter um guarda-costas, porque as pessoas tinham meu telefone, estavam ligando, ameaçando, mencionando meu filho, então, se tornou realmente muito difícil e foi muito triste, porque eu estava no estado cobrindo as eleições em São Paulo, e eu não estava nos países como Síria, Iraque ou Líbia, eu nunca precisei de um guarda-costas, eu acho que é uma falta de respeito a quem mora em países que são difíceis, que vão passando por situações difíceis. De repente, eu me vi com um guarda-costas do meu país. Hoje em dia, eu não tenho qualquer tipo de segurança, eu faço o meu trabalho, se você pensa muito, você não faz nada. naquela época, sim, nós tínhamos ameaças concretas, perigos concretos, então, eu tinha o guarda-costas, agora, não, eu não faço nada. Espero que a senhora continue segura. Patrícia, outra pergunta vem de Rihanna Fick, e com relação à mídia, acesso a discursos presidenciais, como é que o presidente reage com a imprensa neste momento, especialmente os principais jornais, como Folha de São Paulo. Eu creio que nós, brasileiros, conhecemos mais do que os nossos alunos no exterior. bem, exatamente nesse momento, tem uma tentativa de ter algum tipo de trégua. Então, nos últimos dias, nós não vimos ataques diretos contra a imprensa. só para te dar uma ideia, os canais de mídia decidiram não mandar os profissionais, os jornalistas aos encontros da imprensa oficiais, porque as pessoas, basicamente, jornalistas, eram humilhados diariamente ali. Tinha um presidente dizendo, cala a boca, literalmente, nessas palavras. Eu acho que eu nunca vi alguém numa coletiva de imprensa e depois você tem as pessoas, os apoiadores, que ele estava meio que inflamando essas pessoas, incitando eles contra os jornalistas. Então, é um ambiente muito hostil em relação à imprensa. Eu não estou entrando nem em questão de ordens executivas que o presidente tentou adotar, para cortar renda dos jornais. Ele disse que a meta era reduzir renda dos jornais. Então, deixa eu dar um exemplo. Outro dia, uma amiga venezuelana mora no Brasil, ela falou, eu tenho muito medo porque esse tipo de ataque contra a imprensa que, às vezes, depende dos apoiadores, me lembra muito do Chávez na Venezuela, os apoiadores, grupos de apoiadores, e começou assim e acabou com jornalistas na prisão, oposição, candidatos na oposição na prisão, e a minha reação foi a seguinte, as instituições estão funcionando, temos democracia, ele foi eleito, Itamaraty, uma das maiores instituições no Brasil, temos pessoas incríveis, diplomatas incríveis, inteligentes e tão dedicados, alguns deles fariam qualquer coisa para defender, não é o Estado, não se deve defender um oficial ou outro do governo. uma pergunta, eu vou tentar combinar com a outra, que vem com o Vitor, e tentar combinar com uma pergunta de Rick Giganto, das Filipinas. Hoje, temos um projeto de lei diante do governo do Brasil que fala sobre notícias falsas, fake news, nós gostaríamos de saber o que a senhora pensa sobre essa lei. Também gostaríamos de saber como a senhora vê, como a senhora projeta o governo Bolsonaro daí para frente, já tentaram, ele vai tomar mais passos para tentar silenciar a voz dos brasileiros e silenciar a inquietação social, e lidar com a crise de saúde. Bom, a lei no momento que está sendo considerada, o Congresso passou no Senado, agora vai para a Câmara. Eu acho que é muito melhor do que era os autores e o relator, não sei como falar isso em inglês, rapporteur, certo, eles aceitaram várias recomendações da sociedade civil e aprovaram a legislação, melhoraram a... três meses ou cada seis meses, o que for, o que fizeram em termos de reclamações, lidando com contas automáticas ou robotizadas, eu acho isso é bom. tem algumas coisas que podem ser perigosos em termos de acompanhamento de WhatsApp, o que eles querem fazer é fazer obrigatório para que WhatsApp e outros aplicativos de mensagens tenham uma forma de monitorar completamente uma mensagem, isso é perigoso porque pode obrigar as plataformas a armazenar uma quantidade inacreditável de informações sobre as pessoas e há preocupações de privacidade com elas sim. Por outro lado, no Congresso nós temos algumas mudanças sugeridas que podem significar que fazem com que as pessoas que uma forma de monitorar o que está acontecendo nas mensagens sem que haja invasão de privacidade. Perdemos o sinal aqui. Patrícia, over to you. Ok, take it over. Então, somos as poucas pessoas que é otimista em relação a esse assunto. Então, nós conseguimos eliminar os pontos negativos e conseguiremos, eu acredito que conseguiremos aprovar. eu sou uma pessoa bastante otimista em relação ao projeto de lei e acredito que vamos conseguir tirar o que é ruim e manter o que é bom. a Patrícia está com alguns problemas de internet. Ela desapareceu aqui. acho que agora ela voltou, pessoal. Desculpa, minha internet não está muito estável aqui. Peço desculpas. A outra pergunta, Patrícia, é a seguinte, eu vou tentar juntar duas perguntas aqui. Uma é do Gustavo Costa, que é estudante da Universidade do Texas nos Estados Unidos. e a outra é do Matias Garcia, de Cuba também, estudante de Cuba. Nós tivemos o Bolsonaro ganhando as eleições no Brasil e o Trump nos Estados Unidos. O que você acha que explica a vitória desses dois? a sociedade de alguma maneira está responsável, tem a responsabilidade de subestimar o pensamento crítico? Em que sentido subestimar o pensamento crítico? Eu acho que o que ele quer dizer aqui é que as pessoas aceitaram as notícias falsas falsas pelo valor que elas têm sem questionamento e talvez as pessoas não estivessem preparadas para lidar com as notícias falsas de maneira crítica. Bom, em relação aos resultados da eleição, de novo, o professor Aziz, o professor Davison, vocês têm muito mais qualificação para responder isso, mas a minha percepção é que há dois aspectos aqui. Primeiro, o Brasil tem algumas questões específicas e há estudos dizendo que nós temos a síndrome de sermos os órfãos da globalização, quer dizer, nós nos beneficiamos da globalização e há uma massa de pessoas que não estão satisfeitas com como as coisas estavam indo e que fazem várias tentativas de disseminar esse pensamento. Então, por exemplo, a imigração nos Estados Unidos era uma dessas questões. No Brasil, eu acho que nós também temos questões e um outro ingrediente que é nós tivemos anos e anos do país do Partido dos Trabalhadores, o PT, no poder e houve escândalos de corrupção e houve esse sentimento negativo que sim ajudou na eleição do Bolsonaro. Então, em geral, nós dizemos que nós tivemos vários anos de um governo de centro-esquerda e nós não lidamos com as necessidades de parte da população e até mesmo apresentando um aspecto assistencialista à outra parte da população, pelo menos aos olhos dessa parte que não foi assistida durante o governo do PT. Uma pergunta do senhor Francisco, ela é sociologista da senhora Francisca, ela é socióloga na Universidade de Winchester. diz que fake news parece estar excluindo a oposição da participação política. Quando há uma radicalização dos próprios apoiadores nesse sentido, agora, até que ponto uma estratégia desse tipo é sustentável? quer dizer, este público pode se tornar uma força política real ou você acha que eles vão durar pouco? Excelente pergunta. Bom, eu acho que a pandemia mostrou as limitações desse tipo de estratégia. Há um limite com o que você pode fazer com as notícias falsas e com essas informações. se você está lidando com textos, por exemplo, não tem um limite de cobertura para replicar essa narrativa. Então, eu acho que a pandemia, que é um desastre humanitário terrível, mostrou, sim, as limitações dessa estratégia. Ao mesmo tempo, se você pensar no Brasil e na economia e o estado da economia no Brasil atualmente, mais de 65 mil vítimas da pandemia. A economia está péssima. Há uma crise política, investigações de corrupção que estão afetando os cernes do apoio ao presidente. Com isso, ele mantém uma taxa de aprovação de 32%. Então, eu acredito que há alguma coisa que não vai passar em relação a isso. O que a minha amiga da Venezuela me disse é o seguinte, se você pegar esses 20%, esses 15% de apoiadoras e até agora você diria assim, olha, essas pessoas são só agressivas online, mas se você pegar esses 32% e der armas para 20% deles, a situação realmente fica complicada. Há uma linha muito tênue aí entre a situação que temos hoje e a agressão física. Nós vimos isso no Brasil e vemos isso através dessas taxas de aprovação do presidente. É incrível que ainda 32% das pessoas no Brasil apoiam o presidente Bolsonaro. E, além disso, há um perigo. Esse grupo de apoiadores extremistas que realmente acreditam na ideologia por trás do presidente, essas pessoas podem se tornar um braço violento de toda essa situação. Uma pergunta da Isabel Ávila da UFMG e a outra de Tichila Macley da Universidade de Oakland. Você acha que o passado ditatorial brasileiro tem um papel nessa situação atual? O fato de nós termos tido uma ditadura influencia de alguma maneira a situação atual no Brasil? E, além disso, você acredita que o Bolsonaro gosta do apoio do exército? Ele tem o apoio do exército e que no futuro pode se tornar um ditador? Bom, a segunda pergunta em relação ao exército, eu vou ser super honesta aqui. Eu não tenho informações suficientes para responder isso. Eu não sou especialista no exército, então eu não tenho certeza. Eu tenho lido bastante eu tenho certeza que vocês também. Mas os militares da reserva, por exemplo, como eles veem o Bolsonaro, eu tenho lido muito sobre isso, mas eu não tenho certeza do status atual do suporte militar ao Bolsonaro. em relação à primeira pergunta, eu acho primeiramente que nós temos muitas pessoas que têm uma nostalgia em relação à ditadura e outras pessoas não viveram a ditadura. Então, na verdade, elas não sabem o que aconteceu exatamente. Eles têm essa impressão errônea do que aconteceu naquela época. nunca. Então, o fato de nós termos deixa eu ver como que eu vou dizer isso, do fato de nós não termos tido uma reconciliação, quer dizer, uma discussão sobre o que aconteceu durante o período ditatorial no Brasil, talvez tenha a ver com a situação atual que temos hoje. Uma pergunta da Isadora Nepoviceno, aluna da UFMG. Quando você acha que alunos podem fazer a diferença contra todos esses ataques de notícias falsas e também ataques às minorias? Bom, eu acho que vocês são a esperança. vocês estão vendo tudo o que está acontecendo e vocês estão pesquisando, vocês estão indo a fundo nos assuntos e podem compartilhar esse conhecimento que vocês produzem e disseminar esse conhecimento baseado na ciência. Eu acho que você só consegue lutar contra informações ruins com boas informações. Não há muito que se possa fazer além disso. Eu acho que o fato de termos alunos como vocês que estão fazendo pesquisas reais, trabalhando com informações reais, pessoas como vocês disseminarem esse conhecimento é o que pode fazer realmente a diferença. nossa. Então, vamos responder mais umas poucas perguntas aqui e vamos finalizar a entrevista. Patrícia, você... Eu vou fazer uma pergunta que foi feita pela Chang Yang da Universidade Chinesa de Hong Kong. A pergunta... Agora, os apoiadores do Bolsonaro estão migrando do WhatsApp para outras plataformas, para outras mídias sociais. Então, ao invés de usar o WhatsApp, o WhatsApp limitou alguns aspectos, como o número de mensagens que podem ser encaminhadas, como já faz o Telegram, por exemplo, como não faz o Telegram, por exemplo, desculpem. Você acredita que o Telegram e outras mídias sociais para as quais eles estão migrando vão ter o mesmo nível de sucesso que o WhatsApp teve e além do WhatsApp também, o Facebook e outras mídias sociais. Bom, o Telegram e a migração para o Telegram, desde o ano passado, o que nós podemos dizer é que muitos militantes e apoiadores, eles têm dito as pessoas para migrar para o Telegram porque não há número de mensagem, limite de encaminhamento de mensagens ou de pessoas num grupo. Mas se você pensar, o Brasil é o segundo maior usuário do WhatsApp. O primeiro é a Índia. Acho que tem 400 milhões de pessoas usando o WhatsApp lá, mas a população é 1,3 bilhões. No Brasil, nós temos 290 milhões e nós temos uma população que prevalentemente usa o WhatsApp como fonte principal. Eu acho que vai demorar muito que outro aplicativo substitua o WhatsApp. Todo mundo no Brasil tem o WhatsApp, quase todo mundo, e eles usam para fazer chamadas telefônicas, para tudo. então esse processo migratório para outras mídias não é novo, acho que talvez aconteça, mas vai demorar um tempo, porque o WhatsApp realmente prevalece aqui no Brasil. Esses aplicativos, o WhatsApp e o Telegram, eles funcionam com confidencialidade, e é muito difícil descobrir o conteúdo das mensagens trocadas entre as pessoas, porque eles têm a confidencialidade, a criptografia e confidencialidade também. O que é mais importante para você ter essa troca de mensagens entre as pessoas, e ao fazer essa troca de mensagens as pessoas precisam saber que estão seguras, que estão seguras em termos de sua privacidade ou a segurança em geral. O que é mais importante? Eu acho que a privacidade é muito importante. O fato de ter criptografias de mensagens no WhatsApp é essencial. E não é só porque nós queremos ter privacidade. Privacidade às vezes é abstrata, mas se você pensar num país onde o governo pode estar monitorando e usando as pessoas para as mensagens para manipular as pessoas, se você pensa que num país como desse você tem um aplicativo que garante essa criptografia de mensagens, isso é muito importante. No entanto, eu acho que isso não exclui o fato de que nós podemos rastrear organizações criminosas que estejam usando esses aplicativos para cometer crimes, porque nós podemos fazer isso sem ter acesso ao conteúdo. a maneira de fazer com que organizações criminosas que estão usando essas mídias sociais sejam responsabilidades sem violar a privacidade. Outra pergunta, e eu sei que essa pergunta vai interessar várias pessoas, é do Thomas Weather, estudante na Universidade de York. Eu sou muito interessado pelo assunto, eu sei que o Davidson e o Guilherme também. A pergunta, como você acha que os apoiadores do Bolsonaro veem o poder e a reputação internacional do Brasil? Você acha que se eles pudessem ver que internacionalmente as pessoas estão falando muito mal do Bolsonaro, isso influenciaria a fé que eles têm no Bolsonaro, digamos assim? Bom, se você olhar as reações críticas em relação ao Bolsonaro, muitos dos apoiadores falam que isso é tudo uma revistinha internacional, não é nada de peso, eles estão falando da Times, por exemplo. Eu acho que as pessoas estão tentando o que os apoiadores acham é que as pessoas estão tentando denegrir a soberania nacional, eles estão tentando se meter em assuntos que são brasileiros, é isso que eles dizem, os apoiadores. Agora, em relação ao que acontece em geral, eles falam assim, os europeus por exemplo são hipócritas, eles destruíram todas as florestas deles e agora querem tomar conta da Amazônia, por exemplo. mas o fato de vocês, de nós termos fundos que gerenciam trilhões de dólares que estão ameaçando um boicote a investimentos no Brasil, eu acho que isso sim pode mudar a opinião desses apoiadores. então quer dizer, você não vai colocar uma notícia da Economist, porque eles vão falar que a Economist é uma revista esquerdista, mas se um fundo de investimentos ameaça não estar no Brasil mais, talvez isso faça com que eles se influenciem no sentido de não apoiar mais isso. Bom, Patrícia, eu gostaria de agradecer muitíssimo por compartilhar seus pensamentos conosco hoje de manhã, foi realmente um prazer escutar você, eu acho que nós começamos com o pé direito esse Summer School de 2020. Também te agradeço pelo excelente trabalho que você tem feito com jornalismo profissional este ano e te desejo toda a sorte nos seus trabalhos futuros. muito obrigada Aziz e muito obrigada a todos pela generalidade de me chamar para falar numa coisa e é tão importante se vocês tiverem outras perguntas por favor me mandem um e-mail se eu não responder manda um e-mail de novo porque eu recebo bastante coisa mas muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem e muito obrigado por organizar essa sessão aqui que é tão importante ok muito obrigado também obrigado a todos pela participação nessa sessão que agora está encerrada muito obrigado parabéns Aziz e Davidson muito boa excelente